E aí salve salve galera estamos de novo aqui no canal MestrePTGaming com um episódio muito especial da Tita além darei apenas 24 horas espero que vocês vai gostar do vídeo não se esqueçam de inscrever no canal partilhar o máximo comentar dizer o que vocês querem ver no próximo vídeo assim e também quero deixar um grande abraço ao Clashland uma pessoa cinco estrelas eu voltei a jogar Clash of Clans depois de falar com ele depois de um ano e meio parado Clashland um grande abraço para você galera vamos começar vendo os ataques espero que vocês gostam e não se esqueçam mais uma vez inscreve no canal e vamos para o vídeo e aqui estamos nós galera com o primeiro ataque eu sempre começo assim a mesma estratégia do princípio ao fim um balão em cada esquina o dragão elétrico para ir afunilando a tropa e como você vem ali o dragão elétrico fazem um bom trabalho se não usar o balão e se há uma mina aérea aí da negra ou isso pode matar o dragão elétrico então seu afunilamento já não vai dar certo então que vocês vem eu solto ali o carrinho com o P.E.K.K.A. com outro lado aí atrás e aí para dentro cara aí é assim mesmo estamos juntos sempre junto aí a fúria caindo aí certinha depois aqui vou pensar aqui vou usar habilidade vocês estão vendo aí o carrinho ainda saindo para dentro vou usar o salto para aceder a outras partes da da vila como você vem aí com outra fúria a fúria e com essa tropa aí é terrível cara muito muito terrível como vocês estão vendo aí agora estou soltando aqui o morcego o morcego é top cara mesmo mesmo top mas você vê aí uma coisa que o morcego você tem que usar o gelo na tempo certo senão a torre de marro acaba com você mas usando o certo como eu sei aí não tem hipótese mais um gelo aí caindo certinho a torre de marro vai a vida apenas fica a torre a querer um canhão e olha para isso cara rápido 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 vamos aqui acelerar agora é só limpeza e galera este ataque chegou ao fim vamos já para o próximo ataque espero que tenham gostado aqui estamos nós galera mais uma vez tá de volta aqui estamos nós no segundo ataque caminho além da área em 24 horas se vocês estão reparando eu começo sempre sempre afunilando a tropa com balão eletro essa é a estratégia que eu escolhi e essa é a estratégia que eu estou usando sempre então eu afunilo a tropa soltei ali um peca solto o carrinho e depois solto o resto do peca curadeiras lançador heróis porque assim tudo já vai para o miolo da vida então eu uso uma fúria aí e que dá muito mais rapidez na tropa e assim a tropa vai destruindo tudo usabilidade para que a tropa não tome muito dano e depois ali estão vendo ali o salto quando eu deito o salto eu deito o salto para atingir outros departamentos da vila porque como já não há carrinho então uso o salto para ceder a esses locais onde as tropas vão ter que partir muro então como estão vendo aí uma grande destruição soltei o morcego aqui deste lado e olhem bem para isto o morcego usei o gelo ali continuando a águia a torre de mar porque se não puxar o torre de mar então o feitiço morcego vai 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 rápido rápido a vida estão vendo aí uma grande limpeza um grande ataque fácil é um pouquinho demorado às vezes você arrisca que pode também da só uma estrela já aconteceu pra mim mas a está muito top muito muito top se vocês estão vendo aí a esse ataque está mesmo rapidinho é muito fácil de ganhar então eu acho que vocês devem tentar e se eu subir em menos de 24 horas da tita 3 a lendária qualquer uma pessoa pode separar um ano e meio sem julgar então vamos acelerar aqui é só limpeza vamos 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 aqui estamos na tita 2 cara ok mais 35 troféus e vamos já para o próximo ataque aí está outra vez o balãozinho está vendo aí a minas aéreas soltou ali duas se você vai só com o dragão o dragão vai tomar um dano e depois já não vai dar para fazer o afunilamento então aí é que vai uma estratégia de ataque esta vila aqui também é um pouquinho muito mais fraca mas a pouco a pouco é que você vai aprendendo vai subindo e a minha vila está maximizada então para mim minhas tropas a tudo no máximo estou esperando somente ouvir o o update com o town hall a vila nível 3 e eu vou logo para a cara e eu vou sem medo aí está eu vá no balão desta vez do castelo esqueci era para levar um gol de gelo e o peca mas eu não sei como eu fiz levei balão mas eu estou igual estão vendo aí o balão fazendo grande dano ainda tenho feitiço não esqueçam cara galera o feitiço do morcego é bom mas tem que estar no máximo se você não tiver maximizado não vai ajudar muito eu tenho outra conta que não está no máximo e não ajuda nada aí vocês estão vendo o morcego aí faz uma limpeza do raio olha só pra esse morcego aí o morcego limpa mais da metade da vila eu vou usar hoje eu nem uso gelo 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 sim aí e falhei aérea mas mesmo assim o morcego faz um dano do raio olha bem para esse morcego aí galera vai destruir a torre de arqueira vai destruir canhão o morteiro e ainda vai matar a rainha inimiga cara olha bem para isso e depois continua na limpeza por isso é que eu acho que esse é um dos ataques mais top ok hora da limpeza vamos acelerar aí para saltar já já para o próximo ataque galera mas vinte e um troféu vamos que vamos ok aqui estamos já na fita 1 galera e é mesmo a estratégia mas tá vendo aí aqui dessa vez eu não soltei o balão desse lado soltei o balão do outro lado estava animada estava acordeão então eu decidi por do outro lado para dar mais para ajudar mais um dragão elétrico para eu não levar tanto dano então está vendo aí outra coisa de fazer um grande afunilamento galera eu adoro isso porque a punila muito mas muito bem bom o dragão elétrico como vocês estão vendo aí aí só tem o carrinho peca curadeira você dante foi o lançador atrás solta os heróis e vamos que vamos galera vamos que vamos sempre sempre rodando olha aí a fúria aí e estamos e esta vila aqui é um pouco de uma vila aberta cara tá muito espaço aberto mas também pode ter muita bomba e levar suas tropas ali rapidinho eu tinha aí um as teslas todas encostadas você ver mas não adianta não tá vendo eu soltei ali o salto para aceder outro comportamento então aí o carrinho já foi o meu era já foi ter a habilidade da rainha soltei o morcego desta esquina de aqui debaixo para começar a limpar se vocês estão vendo estava começando a limpar e agora vamos para assim o morcego é matado o carro mesmo matador olha só para essa limpeza nós temos com uns 30 40 morcegos muito mais 40 eu nem consigo contar eles muito 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 mesmo muito demasiado morcego muito muito mesmo muito ok olha bem para esse último toque aí destruição massiva vamos já para o próximo ataque galera assim aqui vamos vamos que vão esse é uma base muito fraquinha para dizer a verdade é fraquinha mas olha o tipo chamado trombas que a tropa pode ficar andando aí toda a volta e você pode falhar você vê então olha bem como é que eu faço faço igual 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 a outro ataque mas não esquecer cara eu levo sempre um gol de gelo e um peca e vocês sabem que o carrinho vai sempre para o cv então olhem bem para isso estou usando aí usei a fúria a minha tropa vai desviar vai fugir toda para a esquerda onde está o balão mas o carrinho continua seu caminho para o cv então ele vai um bola ativou o cv e olha bem o peca e o gol de gelo vão dar cabo do cv então aí já ajuda muito galera para a segunda estrela se você não conseguir claro as três duas estrelas mas sempre sempre vamos para as três porque ninguém quer ser um atacador para duas estrelas então olha bem aí essa limpeza cara mais uma vez a linha que é tirando ali aquela torre de inferno múltipla e sempre sempre andando de volta sempre dando volta não se esqueça galera se não fosse por um caminho o cv ainda estarei aí então só tem ali o morcego também o morcego aí bom e pensa tudo ele interno múltipla então eu congelei ela para que o morcego trem nem ator porque múltipla o morcego não faz nada então aí congelei a última torre de mago e o morcego chegou lá mas não conseguiu cara mas ainda Deus muita tropa cara olha para isso temos muito lançador temos peca temos a cura dele temos a rainha ainda com habilidade cara temos muito mas muito muita coisa ainda aí vai arranhar habilidade e terminou mais 31 troféu para nós vamos já para o próximo ataque galera próximo ataque já chegamos ali calendária em 24 horas vamos que vamos fazer um momento aí estamos nós na liga calendária e a estratégia não muda cara a estratégia não muda está vendo aí soltando o balão o dragão elétrico para fazer o afunilamento aí só tem diferente tá vendo só tem o dragão depois eu tenho balão atrás para acabar com a torre de arqueira depois galera é só soltar como estamos fazendo todo o ataque carrinho peca curadeira lançador heróis e o salto e claro o morcego o morcego ajuda ajuda muito galera muito aí nesse castelo encontramos um dragão elétrico e um baby dragão que dá um muito mas muito dano muito mas muito dano aí estamos indo olha bem para este ataque galera eu tive que usar o salto aí porque o meu carrinho não chegou ao cível não chegou ao centro da vida porque o eletro dragão destruiu ele mas olha bem usamos aqui a habilidade do rei e agora olha eu tenho toda a tropa do lado direito então vou soltar o morcego do lado esquerdo com o gelo aí na torre de mago e da tesla olha bem para isso então agora vamos afunilando tudo para o meio o morcego vem de um lado destruindo a outra está prestado o outro e não há hipótese galera isto é um ataque top 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 gostava de saber como o Clashland chama esse ataque tem que perguntar para ele mas eu acho um ataque muito muito bom estão vendo aí muito morcego vamos acelerar aí quatro vezes mais para ser rápido 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 e vamos para o próximo ataque galera 40 troféus na liga lendária muito bom muito bom olha outro tipo de base mesma estratégia galera a mesma estratégia já estou cansado até de dizer a estratégia não muda eu tenho outra estratégia galera mas decidi chegar ainda é rápido com essa porque a 20 ou 30 ataques eu faço os 25 pts aí chega rápido a outro que pode resultar mas também pode dar duas estrelas e para chegar rápido a lendária para subir ao top mundial você necessita três estrelas sempre sempre dado do PT então aqui eu fiquei um pouquinho assustado galera aqui nesse ataque fiquei um pouquinho assustado porque a minha tropa fugiu toda para fora vocês estão vendo aqui que vai sair o castelo ser um P.E.K.K.A. ser um golão de gelo e meu lançador meu rei minhas curador está tudo do lado de fora apenas sendo o carrinho indo para o centro da vila não sei se vocês estão vendo mas aqui eu disse meu deus eu acho que só vou dar uma estrela e vai passar mal então soltei a fúria ali no carrinho meu gol de gelo apanhou uma mola e saltou foi a vida e o P.E.K.K.A. o P.E.K.K.A. fica entretido com o esqueleto cara mas a sorte é que a rainha voltou a rainha voltou para trás ajudando aí o meu P.E.K.K.A. conseguiu tirar o centro da vila e galera nunca na vida alguém dizia que isso ia dar PT mas olha só o morcego quando eu solto o morcego uso bem o gelo olha só para este dano galera olha só bem todo o torre de mar tudo a vida tudo a vida tudo a vida muito muita força agora apenas sobrou uma torre de mar duas teslas e um cañão e uma torre de alquera não dois cañões e uma torre de alquera cara e o mar mas olha aí acelerar e aqui esse lançador dois a torre de mar ficou focada no P.E.K.K.A. e o lançador terminou a torre de mar Olha bem para isso E terminou o ataque Olha devagarinho aí Para o final touch Galera, muito obrigado por terem visto Não se esqueçam de inscrever no canal Deixar o vosso comentário O vosso like E vejo vocês para a próxima Até lá, fui